E é da hora ver que o MC tá sendo valorizado, tá ligado? MC de batalha tá sendo valorizado. Que bom, que bom, família. Parte do Porto Aéreo, tá ligado? São Babilônia. Salve, família. Tamo aqui no avião, solto o maluquinho aí, ó. Partiu, hoje a verso. E é o Verso Hero. Ah, família. Tamo aqui na loja Verso, em Porto Alegre. Galera, olha que loja magnífica, velho. Fomos muito bem recebidos. Escolhemos vários kits aqui, velho. Vamos ter trajadão de Verso daqui pra frente, hein? Parceria braba. Cara, tô aqui emocionado, velho. Receberam nós muito bem. Fala aí, falou assim, ô. Que Verso Hero. Diretamente da peça, pegando umas peças aí. Chegando do lado, só peça rara. O cara recebeu nós na maior humildade, velho. Chegamos pesado aqui hoje. Sessão de fotos com a molecada, mano. Vamos ficar sendo sincero, velho. Obrigado de coração pelo carinho, mano. Isso daí pra nós é gasolina, velho. Tava chuvendo mesmo, mano. A chuva tava forte, tá ligado? E aí, quando a gente saiu, mano, morra galera, mano. Com capa de chuva, galera na chuva mesmo, mano. Assistindo a batalha, jogando a vibe com energia. Caminhada fez o que, o DJ tirou alguma música aí que vocês já apresentarem. Falei, não. O cara falou, tem. Falei, não. Tem? Falei, hein? Então vamos lá. Mano, eu tô parâmetro de crime, pro Capitalec, eu vi. E eu não quero ver esse cara. Tô de cabeça de time, volume na cintura, ligeiro em todo lugar. Faz o dinheiro atrás de pênis. Esses caras na marca toca, tenta me buscar na boca. Quando eu viro vocês plantar. Quando eu busco, minha boca vai cantar. Hoje o baio vai estralar, minha boca vai cantar. Se eu já o show aí na favela, vai ter seu fuzil pro outro. Muita barulha, muita vida. Minha família tá feliz que eu parei de traficar. E tô lucrando, só por rir. Messa vida bandida, suga de foda. Fala aqui na bandida. Quanto brilha tá volta, se segue na bota. Fala aqui na favela, vai ter seu fuzil pro outro. Fala aqui na favela, vai ter seu fuzil pro outro. Obrigado.